Abertura E não tem terror Porque é terror e não tem terror Uma história sem pé e sem cabeça Totalmente Uma menina que Começa a ser perseguida Por espíritos E começa a seguir ela Porque ela transou com um cara Que também tinha essa perseguição E ele para de ter esse negócio E passa pra ela E o filme é isso Os espíritos correndo atrás dela E ela fugindo deles Só que assim Tem uma cena inicial Que não tem porquê aquilo ali É porque não faz sentido nenhum Quando tem aquela cena ali Você acha que a história Vai girar em torno daquilo ali E não tem nada Só apareceu uma cena Tanto que eu achei Até que ela era irmã dela Exatamente Ou se não Ia girar ali Porquê daquilo ali Mas não teve nada Aquela cena Nada, nada, nada A ver com o filme A menina transa com o cara Depois o cara não pega o negócio Achei já esquisito isso Vai rolando esse ciclo vicioso aí Não acontece nada Sabe? O final é ridículo O final você fala assim Acabou? É isso? Não tem nenhum final, gente Não tem final Porque não pode dizer que tem final Porque não tem um final Atores desconhecidos Não conhecem ninguém 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 mesmo Esse pessoal novo aí De malhação dos Estados Unidos Pra ver que é pequeno, né? Filme mais ou menos Uma hora e quarenta É, por aí Pelo menos isso Mas a Disney logo Não vale a pena Dá pena demais É um dos piores filmes do ano Pena mesmo A data estreia Foi alterada um pouquinho Então tá aqui embaixo Você pode ver aqui agora E é isso Espero que nem lancem Podia nem lançar Na verdade É verdade Vamos botar um filme no cinema Vamos gastar dinheiro Pra ficar uma semana? Não entendo Eu não entendo A distribuidora fazendo isso Eu não entendo Eu não entendo